O que eu fiz foi acreditar Eu morri na voz do Senhor Como pude então, deixe nada aqui Eu não posso crer que é o fim Dizer onde está o meu Deus Te perguntam o que fazer Quando o que era difícil Se torna possível Deus compreste a atitude Ele ali segue A voz Donde dá A saída O que eu fiz O que eu fiz foi acreditar Eu não posso crer que é o fim Dizer onde está o meu Deus Te perguntam O que fazer Quando o que era difícil Se torna impossível Eu sou mensagem Ele ali sempre Eu aponto Donde dá A saída Não é impossível Ele faz Ele faz O caminho De milagres Pelo mar Aleluia Aleluia Quanto que era difícil, Senhor, é possível, Deus conversa a batir Ele é vencedor, uma forma de não, a saída, o impossível Ele faz Quanto que era difícil, Senhor, é possível, Deus conversa a batir Ele é vencedor, uma forma de não, a saída, o impossível Ele faz Ele é vencedor, uma forma de não, a saída, o impossível Ele faz